R$100 abaixo do preço de tabela, hein? Isso daí é o mesmo que tu fica sobrando pra fazer tabela R$100. Que co... Porra, se esse mouse aqui valer R$100, eu fui roubado então. Porra. Deu mole, maninha. Bem duro, fio. Tem um Guaranda, velho. Bem, né? Peraí. Granada de fumaça! Meu Deus do céu, fio. Pago R$20,00. Nossa, a chave pica, que isso? Flash! Deixa o outro chegar que eu vendo isso. Cuidado com a Bang! Deixa o outro chegar. Já que eu vendo aí. Tô honrado. Caralho, esse cara contou pra abrir junto, cara. Cadê a porra desse Z do caralho? Eu mando ele olhar a rocha, mano. Desculpa. Ah, ele não vai defusão, não. Caralho, pegou o Boninho Hope do Amigo. Missão bem sucedida. Batei um B, Guaranda. Bomba, bomba! Tá dando o A já? Tô indo lá. Fire no hall! Fumaça, caminho! Granada de fumaça! Renta, aposta no ar! Olha o Flash! Olha o Flash! Granada! Flash! Caramba! A missão foi um sucesso! Olha a pedra! Granada de fumaça! Olha o Flash! Olha o V, Guaranda! Ah, o porta! Ah, o Baranda! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo pra caralho, Jesus Cristo! Cuidado com a Bang! Porta da frente! No meu! No skill! Não, o que eu vou ganhar? Não, o que eu vou ganhar? Sucesso! Bomba, o Flash! Se for para rodar essa bomba aqui, ó. E aí Peguei o que passou a cara Granada de fumaça Um B um B um B um B um B Mas ela balança abaixo do dedão Puro baixo E aí Me manda plantada no BOMBA Eu tô longe vindo Lá Ah não Tô no lá Acalou Buxa e Tec na troca de cupão Nenhum dos dois Pega a faca mais bonitinha Olha a fumaça Olha a fumaça Sobe no curativo Caralho cara, eu não to matando ninguém cara, Bolsonaro é vindo de 2 me gruda cara. Poste, achando que você vai roxar? É o que você falou aqui cara, eu não sei onde é aqui mano. Solta no buraco! Funda! Mais um, mais um Funda. Mais um Funda. Tirei 78. Vai cair, vai ter o golpão. Funda isso. Esse cara é bom, velho. Tá meado, coloca o tiro que ele sumiu. Eu acertei tiro cara, meu cara não morre porra. Tirei 78, velho. Tá roxando a B já cara. Eu acho que passou um já cara. Cato, eu tomo a pé. Morreu. 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 Correu. Morreu. Peace. Camila dequi Porque, quer que eu tava roxando. dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. E tudo por aí. Eita porra. Morreu de... Tá mais colado, cara. É dentro do bombe. Caralho, é todo torco, cara. É um bombe. Já pra embaixo é o falo. Não vem o base. Vai vir xadrez. Xadrez, xadrez que isso aí. Será? Cuidado com seus olhos. Vai vai, Viviana. C4 comigo aqui no UB. Cuidado com seus olhos. Meu Deus do... Cara, o cara tá dentro da base ainda. Porra, não. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Carneiro fundou. Carneiro duplo. Achei, achei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Percebeu. Nunca pensei que seria tão fácil. Clash 5 Olhe o pé! Olhe a pedra! Passar um chato de erro aqui Vou deixar o chato de erro aqui Fio na caixa Fio na caixa Fio na caixa Fio! 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 Sucesso! Cara, a Juninho e Meow tá puto, velho E Meow Está precisando de XP, KD ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP Pô, mas aí a maior de colacha, o Cebun parece que tem uns 30cm maior que ele, mano E parece bem maior O Sebum tem quase R$1,90. É o quarto, ele é. Do Sebum é o quarto que ele ganha. Do Ramon é o segundo. É o segundo que ele compete. O primeiro que ele competiu, ele ficou top 1. Ficou top 1 não, ficou top 5. Idiota. Ficou top 5. E esse ele ficou top 2. Ficou top 5. Ficou top 5. Matou a minha? Matou. Ficou, Ficou, Ficou. Cara, o que você tá fazendo na base, cara? Ah, você vê? Não, não. 40. Tem que morar aí. 40. 40. Olha a fumaça! Olha o... O Amindinho? Fogo no buraco! Morar aí, tem que morar, tem que morar aí mesmo. No hotel, cara. Menos 40 desse hotel aí. Morreu 60. Menos 40 do F7 aí, olha o... Ok? Ah, mano... É muito ruim você, mano. Ruxou, cara. Ruxou. Ah, miradinho, cara, escada. Você é ruim, cara, fala a verdade. Ah, é, caramba. Burro demais. Falhando. Mal repara. Maravilha. Maravilha. Cuidado com seus olhos. 99 de 1, viu, véi? Fogo no buraco. Ah, eu tô muito perto. Maravilha. Caramba, ficou com um caramba de vidro aí. Peguei seu 4. Cara, tá sendo muito errado. Aí, tá de sacanagem, cara. Vai granada point aqui, cara. Point, violão. Cara, toma um tiro aí no meio da esmoque aí, velho. Ah, dá pra não ver aqui. Ah, dá pra não ver aqui. Vou botar pra isso, tá? Meio mesmo. Baiz, baizinho, baizinho. Deu na baizinho. Deu na baizinho. Fica aí, fica aí no canto. Fica aí no canto. Vai. Faz só um hotel aqui. Ah, quem? Eu tirou um cara. Morreu. Cuidado com o bag. Tô com o bag, tô com o bag. Tô com o bag, mano. Tô com o bag. Tô com o bag. Tô com o bag, mano. Tô com o bag. 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 Fazer aqui, mano. Pau. E meia. Ai, ai. Ai, é ruim. Deu ruim. Deu ruim. E não ruim. Deu ruim, cara? Cara, tá deixando todo de cabeça, caralho. Caralho, viado. Melhor o cara, velho. Esse moleque não inicia mais ruim que hoje não, viado. Tchau, tchau